O plenário inicia a semana com a pauta trancada por uma medida provisória, mas a grande expectativa é o encaminhamento a ser dado à CPI da Petrobras. O repórter Hermes Coelho traz as informações ao vivo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, Carla. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 627, conhecida como MP da tributação. Ela altera a forma como são cobrados tributos sobre lucros que empresas brasileiras possuem no exterior, por meio de subsidiárias. E também altera a cobrança de multas às operadoras de planos de saúde. Além disso, o plenário do Senado deve decidir esta semana a respeito da abrangência da CPI da Petrobras. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu que a CPI da Petrobras também deveria investigar denúncias de irregularidade em obras do metrô de São Paulo e do porto de Soap, em Pernambuco. Carla. Carla. Carla.